Galera, eu nunca pensei que ia trabalhar com o Facebook de forma orgânica, mas nesse vídeo eu vou falar o porquê que eu vou começar agora a trabalhar de forma orgânica com o Facebook. Fica até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar qual curso também que eu aprendi a trabalhar e com certeza você vai gerar muita renda com isso. Fala, empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais como eu fiz de uma forma totalmente orgânica, com ferramentas totalmente gratuitas, uma estratégia muito básica que muitos dos afiliados estão utilizando para gerar muita renda com o Facebook de forma orgânica. Isso mesmo, como você me acompanha nos vídeos, eu raramente ou praticamente nunca indiquei a começar a trabalhar com o Facebook de forma orgânica. Mas nesse vídeo eu vou falar para você porquê agora eu vou indicar para você começar ainda hoje a trabalhar de forma orgânica. E qual curso também eu aprendi a trabalhar de forma orgânica, mas eu vou falar no final do vídeo também. Mas aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva agora, porque assim você vai receber cada notificação de cada vídeo que eu estou subindo aqui no meu canal. Lembrando também, só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e também tique o sininho cinza ao lado. E se você já gostou também desse vídeo, deixe seu like aí também embaixo, porque eu vou mostrar muito conteúdo de qualidade para você. Bom, vamos ver aqui na tela do computador. Bom, aqui está a minha fanpage que eu criei, são rendas com ovos de Páscoa. Bom, como você tem que saber também, como empreendedor, tem que acompanhar esses eventos de festas, né? Por exemplo, ovos de Páscoa está chegando agora aí, a galera vai comprar um monte de ovos de Páscoa e outros também vão querer ganhar dinheiro em cima de ovos de Páscoa. Porém, você vai indicar as pessoas a fazerem ovos de Páscoa. Como nós somos empreendedores digitais, vamos indicar produtos digitais para que a pessoa compre, né? Bom, a primeira estratégia seria você criar uma fanpage. Lembrando, eu não vou fazer uma aula passo a passo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito gigantesco. Eu só vou mostrar a estratégia para você, para que você possa entender um pouco mais como funciona isso, tá? Olha, aqui é a fanpage, você cria uma fanpage bem básica. Lembrando aqui também, você vai ter aqui o botão também, né? Para indicar para a pessoa, para ela poder fazer o download do e-book. Mas, eu não vou indicar para que você leve direto ela para a página de fazer o download do e-book. Depois, ela vai comprar o curso completo, tá? Se você não sabe muito isso, normalmente a pessoa, ela vai clicar no botão, ela vai ser encaminhada para o e-book, né? E dentro desse e-book, vai ter o seu link de afiliado, tá? A pessoa vai clicar nesse e-book e depois vai comprar esse e-book completo através da sua indicação. Porém, você vai ter que fazer com que ela passe primeiro do seu link de afiliado na Hotmart, e assim você vai ganhar a sua comissão. Mas, parece que está um pouquinho confuso, mas eu vou mostrar para você na tela do computador, tá ok? Bom, primeira coisa, você tem que criar essa fanpage. Beleza, você criou a fanpage, você vai passar agora, é esse e-book aí no caso, né? Que você vai indicar para ela, é uma receita de fazer ovos de páscoa para a pessoa vender. Bom, aqui é uma prévia desse e-book, tá? Porém, o que você vai fazer? Vai utilizar o Instagram para você levar tráfego para a sua página, para a sua fanpage. Mas, na verdade, não seria levar diretamente para a sua fanpage, mas sim uma ferramenta que eu já mostrei aqui na tela do meu computador, aqui no meu canal, tá? Eu já mostrei alguma estratégia com essa ferramenta, que já já vou falar para você também. Aqui é um perfil do Instagram. Você vai criar, digamos, imagens chamativas para as pessoas que queiram, que estão interessadas, na verdade, em ovos de páscoa, ou até mesmo ganhar dinheiro com ovos de páscoa, tá ok? Aqui eu vou criar conteúdos, e esse conteúdo é fornecido do próprio produtor, tá? Ele, assim, não é você ficar buscando ferramentas e tal. Não, o próprio produtor, ele te dá essas imagens aí, é só você postar no Instagram, tá? Então, é muito importante você achar também produtos que dê ferramentas para você trabalhar como afiliado, tá? Eu já expliquei um vídeo atrás aí, falando sobre melhores produtos para você escolher como afiliado, para que você não fique se matando também, procurando, criando imagens, procurando ferramentas para poder trabalhar com o produto do produtor, tá? Então, você escolha um produto muito bom, que ele já fornece ferramentas para você trabalhar, tá? Bom, aqui são ferramentas que o produtor, ele indica, tá? Ele mostra para você, ele dá para você fazer download. Eu fiz o download de todas as imagens, e depois eu vou postando pouco a pouco aqui no Instagram, tá? Vou mostrar aqui para você a técnica. Bom, primeira coisa, eu coloco aqui, olha que lindeza esse ovo de doce de leite. Que tal fazer um nessa Páscoa? Eu coloquei aqui, né, uns emotion e tal. Quer saber mais como vender ovos e faturar de 2 a 5 mil? Lembrando, pessoal, essa copy é a mesma que o produtor dá, tá? De 2 a 5 mil reais. Então, se você falar assim, ah, de 2 a 10 mil, você já vai estar fugindo da copy do produtor. Então, não é interessante fazer isso, tá? Você fala exatamente o que a página de vendas do produtor vai falar. Porque você não vai sair, digamos assim, você não vai fazer uma promessa fora do que o produtor está fazendo. Porque se você fizer uma promessa do que o produtor não dá, aí ela vai pedir reembolso do e-book, tá? Então, é interessante você fazer dentro do que a página de vendas fala. Bom, beleza. Aí eu coloquei as hashtags, Páscoa, Páscoa 2019, dentre outras coisas que você tem que pesquisar, Hashtags que são ligadas ao seu nicho, tá? Que esse aqui é ovo de Páscoa. Ok, beleza. O que você vai fazer depois? Aqui é um link que vai ser redirecionado a uma ferramenta que eu estarei mostrando agora para você, tá? Que será de uma forma automatizada. Exatamente. Totalmente gratuita e automatização. Vou mostrar aqui na tela do computador. É essa aqui, ó. Por exemplo, a pessoa vai entrar no seu link, tá? E depois ela vai entrar aqui, ó. Clicando, vai clicar começar, né? É uma ferramenta chamada ManyChat, que eu vou mostrar aqui na tela do computador depois. Aí depois você vai começar enviando mensagens automáticas. Você vai fazer uma pré-configuração dessa ferramenta chamada ManyChat, o chatbot do Facebook. E depois você vai começar a mandar mensagens automáticas. É como se fosse o e-mail marketing. É muito fácil você configurar ela. E também vou deixar o link na descrição também para você aprender a como fazer. Aqui, ó. Que bacana, Diogo. Fico feliz, tal, tal, tal. Aí você vai falar sobre a copy que está também na página, tá? De duas a cinco mil com ovos de Páscoa. E depois ela vai ter que clicar em começar. Depois de clicar em começar, ela vai receber outra sequência de mensagens. E depois ela vai fazer o download do e-book. Acessar o e-book. Depois de um tempo, você vai enviar outras mensagens. Que no caso, essa configuração aqui, eu fiz no próximo dia, tá? Ela, depois ela clicou em começar aqui. No outro dia, ela vai receber, ó. Por exemplo, aqui, ó. Foi sábado aos 11h20. Depois ela clicou, né? Começar. Depois aqui, ó. Sábado. Ah, não. Depois de 15 minutos, desculpa. Aqui, depois de 15 minutos, ela vai fazer download do e-book, né? Depois também, ó. Domingo. Foi no sábado. Depois de domingo, eu mandei novamente uma mensagem. Porém, isso aqui tá tudo automatizado, tá? Aí, ó. Diogo, ontem veio um e-book. Aqui o e-book. De como fazer ovo de Páscoa. Vou lhe enviar algumas fotos de ver como ficaram nossos ovos. Depois eu enviei as mesmas fotos do produtor, tá? Beleza? Tal. Depois, lindos, né? E você? Já fez os seus? Gostaria de ver... E ver fotos também sua. Depois a pessoa vai se relacionar com você. Vai mandar fotos. Se ela fez algum ovo de Páscoa também. Aí depois, que bacana. Fico feliz em saber que você também tem interesse no e-book grátis e tudo mais. Então, assim. Você vai ter que montar uma mensagem, digamos assim, de relacionamento com a pessoa. Ela vai entrar em contato contigo. Essa aqui foi, na verdade, fui eu que cliquei, né? Mas depois, muitas pessoas vão aqui falar com você. Você vai se relacionar com ela. E depois você pode mandar mensagens automáticas para essas pessoas. Elas vão clicar no link, na bio lá do seu Instagram. E depois você vai começar a enviar mensagens automáticas para ela. Olha que legal. Você não precisa ficar pedindo o WhatsApp dela para você ficar se relacionando. Você apenas vai preparar essas mensagens automáticas lá nessa ferramenta chamada Manichat. Eu vou mostrar aqui na tela do computador. Essa ferramenta aqui, ó. Manichat. Aqui, ó. A página que eu conectei nessa ferramenta. E você pode fazer uma configuração, uma pré-configuração nessa ferramenta. E depois, quando a pessoa clicar em começar, você vai começar a enviar mensagens automáticas. Você pode também mandar broadcast. O que é broadcast? São mensagens, digamos, eventuais que você queira mandar. Uma oferta, por exemplo. Você quer mandar... Ah, eu vou mandar um e-book novamente. Ou a página de vendas para ela. Você monta uma mensagem lá. E depois você fala para ela clicar para poder saber mais a como fazer isso. Ou você cria até mesmo... Você mesmo faz um ovo de Páscoa. Manda o vídeo para ela. E depois ela vai querer saber mais como fazer isso também. Tá? Você tem que criar, na verdade, conteúdo de qualidade para ela. Como eu sempre falo aqui no meu vídeo aqui. Nos meus conteúdos. Que você tem que criar conteúdo de qualidade para que ela possa depois clicar no seu link de afiliado. Então, assim, ela vai acabar comprando esse seu e-book que você vai mostrar para ela. E assim você ganha a sua comissão. É muito fácil você fazer configurações dessa ferramenta muito fácil aí. Chamada Manichet. Se você queira realmente aprender, eu vou deixar aqui um link na descrição. Como eu falei para você também, que eu fiz um curso aí. Que normalmente eu não indico você trabalhar com Facebook. Porém, eu fiz um curso e eu aprendi 100% a trabalhar com Manichet. Eu vou mostrar na tela do computador qual o curso que seria o afiliado visionário. Bom, galera. Eu estou mostrando aqui o curso que eu fiz, que é o afiliado visionário. Aqui, que é do Guga, né? O Guga é muito conhecido aí como afiliação também, com marca de afiliados. Ele é produtor também desse curso aí. E eu falei assim, cara. Eu aprendi a trabalhar com Facebook de forma orgânica. E normalmente vocês sabem que eu não indico de forma orgânica no Facebook. Porque é muito difícil você trabalhar. Porém, o Guga me mostrou uma ferramenta muito top. Um conteúdo muito top. Falei, cara. Eu vou ter que passar para a minha audiência também. Que é o afiliado visionário. Então, eu vou mostrar aqui um pouco do conteúdo dele. Que seria... Ele mostra o skill Boa Vindas, né? Como criar uma fanpage. Como eu falei para vocês aqui. Tudo que eu fiz ali na tela do computador que eu mostrei antes para você. É tudo que eu aprendi no curso. E se você criar, como eu falo para vocês, criar tráfego para o seu link de afiliado. Com certeza você vai vender muito, tá? Então, essa aqui é uma estratégia muito básica de você trabalhar como afiliado. Através de ferramentas gratuitas. Com fanpage, instagram e também o manichat. E normalmente a galera sempre fala aqui para mim. Diogo, como trabalha com o Facebook? Eu quero trabalhar com o Facebook. Então, agora, hoje, definitivamente eu vou mostrar para você aqui. Que eu agora indico a trabalhar com o Facebook dessa forma. Siga exatamente o que eu fiz aqui na tela do meu computador. E através desse curso que eu vou mostrar para você. Através do afiliado visionário. Que você vai aprender como trabalhar como afiliado. De forma totalmente orgânica com o Facebook. Bom, aqui é como você criar uma fanpage. Configurar o básico, né? Como você fazer crescer a sua fanpage. Como você configurar o manichat passo a passo. Que é o que eu estou mostrando para vocês. A URL do messenger. De forma venda bem rápida mesmo. Venda speed que o Google vai mostrar para vocês aqui. A primeira venda com perfil, com prova social. Que você normalmente vai vender com a sua fanpage. Você vai interagir com a pessoa também. Através do seu perfil. Capturar leads com manichat. Com o perfil do Facebook também. Você pode fazer a sua divulgação. De uma forma bem orgânica mesmo. E como você enviar leads para o seu manichat. E é uma ferramenta totalmente orgânica, tá? Você não precisa comprar nada. Que normalmente os outros produtores ficam falando. Ah, compra tal ferramenta. Compra aqui. E na verdade, além do valor do curso. Você tem que pagar uma ferramenta. Aí é complicado, né? Você começar. Já você já não quer gastar dinheiro com o curso. Aí você vai, entra dentro do curso. E a pessoa fala para você comprar outra ferramenta. Aí fica muito mais complicado, né? Porém, no afiliado visionário. Ele ensina você passo a passo. A como você trabalhar de uma forma totalmente orgânica. Com ferramentas gratuitas. Isso que eu dei muito valor para esse curso, tá? Isso que eu quero mostrar para você, minha audiência. Que você totalmente gratuito. E você pode trabalhar com o Facebook. Bom, aqui depois. O design para vender em grupos do Facebook. Normalmente, eu gosto de trabalhar com o manichat. E essa forma, que é o design, né? Que normalmente vai mostrar imagens. De como você trabalhar com o Facebook. Aqui tem outros módulos aqui, ó. Venda relâmpago no WhatsApp. Bônus Instagram do zero. Para primeira venda. Se você quer usar o seu Instagram do zero. Mas também tem as aulas antigas. Que ele já falou que funciona 100%. Porém, o que eu falo para você. Que é um curso totalmente novo aí, ó. Aqueles que estão novas aulas. Que eu até mostrando aqui para você. Que você pode utilizar essa ferramenta gratuita. Com o Facebook. É o que mais me chamou a atenção nesse curso, tá? E o que eu indico vocês fazerem também. Porque é algo muito lógico. Que eu falei. Poxa, realmente essas ferramentas fazem sentido. Porque, como vocês sabem. Eu já trabalho um tempo com marketing digital. E eu coloquei em prática. Falei assim. Esse sim faz sentido. Esse tipo de estratégia no Facebook. Na fanpage. E também com o Instagram. Levando a um manichat também. Que faz sentido para mim. Então, eu não vou indicar nada. Algo que não faz sentido para mim, pessoal. Vocês sabem muito bem. Eu indico somente cursos. Se realmente para mim vale a pena. E nesse curso aí, eu aprendi a trabalhar com manichat, Instagram, fanpage. Então, eu falei. Cara, isso aqui dá para criar uma estratégia muito legal. E vender muito como afiliado. O próprio Google aí mostrou alguns resultados com ele aí. Para estar trabalhando com Facebook, Instagram, manichat. Ele vende muito como afiliado. Eu falei. Cara, eu vou colocar também em prática. E eu tenho certeza que se você também colocar em prática o que o Google ensina no curso dele. Você vai ter muitas vendas como afiliado. Lembrando. Você tem que criar tráfego para o seu negócio. Se você não criar tráfego, você não vende. E aqui, esse curso vai ensinar você a criar tráfego no seu link de afiliado. Através do manichat. Tá ok? E assim você vai se relacionar com os seus clientes, digamos assim. Bom, esse aqui foi um vídeo que eu falei um pouco mais de como você trabalhar de uma forma orgânica com Facebook. Eu sempre falei para você, aqui no meu canal, que eu não indico trabalhar com Facebook. Porém, agora nesse caso aí, eu indico você trabalhar 100% com Facebook. Porque é uma estratégia que faz lógica, tá entendendo? Eu falei. Cara, eu vou ter que indicar isso aqui para a galera. Então, se você queira realmente trabalhar com Facebook, essa é a sua oportunidade. Vou deixar aqui um link aqui na descrição. Primeiro link mesmo do curso Afiliado Visionário do Guga, tá? É um curso que fornece ferramentas totalmente gratuitas. É um curso que não vem enganar você. Que normalmente fala, ah, você vai trabalhar de uma forma orgânica aí. E depois indica um monte de ferramenta paga. Nesse curso aí, não vai fazer essa enganação para você. Como eu mostrei aqui na tela do computador, são ferramentas totalmente gratuitas, tá ok? Então, é só você clicar no primeiro link aqui na descrição. Afiliado Visionário, que eu indico para você trabalhar como afiliado. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.